Capítulo 7 Flertando com seus possíveis eus Francis Hasselbein cresceu nas montanhas do oeste da Pensilvânia entre famílias atraídas pelas siderúrgicas e pelas minas de carvão. Em Johnstown, 5 e 30 significa 5 horas e 30 segundos, costuma dizer ela. Então, se os executivos, militares de alta patente e legisladores que fazem fila na porta de seu escritório em Manhattan em busca de conselhos sobre liderança, querem ter uma hora inteira com ela, devem ser pontuais. Mesmo tendo passado por seu centésimo aniversário, Hasselbein está no escritório todos os dias da semana com mais trabalho do que pode dar conta. Adora contar aos visitantes que já ocupou quatro cargos, todos de presidente ou CEO, para os quais nunca se candidatou. Na verdade, tentou recusar três deles. Quando procurava imaginar para onde a vida a levaria, quase sempre estava enganada. No ensino médio, ela sonhava com uma vida de dramaturga às voltas com os livros. Depois de se formar, Hasselbein matriculou-se no Junior College da Universidade de Pittsburgh, o Junior Pete. Adorava experimentar diferentes matérias, mas durante o primeiro ano, seu pai adoeceu. Hasselbein tinha 17 anos, a mais velha de três irmãos, e estava acariciando o rosto do pai no hospital quando ele faleceu. Beijou-o na testa e prometeu cuidar da família. Então, terminou o semestre e depois deixou a faculdade para trabalhar como assistente de publicidade na loja de departamentos, Pouco depois, ela se casou a tempo de ter um filho, antes que seu marido John se alistasse à marinha durante a Segunda Guerra Mundial. John serviu como fotógrafo de combate aéreo e, ao retornar, montou um estúdio onde fazia de tudo, de retratos de colegiais a documentários. Hasselbein tinha um trabalho versátil que chamava de Ajudar John. Quando uma cliente queria que a fotografia de um cachorro parecesse uma pintura, ela pegava tinta a óleo, coloria a fotografia e voilá. Hasselbein adorava a diversidade de Johnstown, mas aprendeu ali lições duras. Como parte da recém-formada Comissão de Relações Humanas da Pensilvânia, John cuidou de atos de discriminação na cidade, como uma barbearia que se recusava a cortar o cabelo dos clientes negros. Não tem as ferramentas certas, reclamou o barbeiro. A resposta de John. Então, terá de comprar as ferramentas certas. Quando John confrontou o professor, que expulsou duas crianças negras aos pontapés de um parquinho, o professor chamou-o de traidor. Hasselbein, então, decidiu que uma comunidade que valorizava a inclusão deve responder, sim, a pergunta. Quando eles olham para nós, podem encontrar a si mesmos? Quando Hasselbein tinha 34 anos, uma mulher proeminente na comunidade foi até sua casa. Ele pediu para liderar a tropa 17 das escoteiras como voluntária. A líder anterior havia deixado as meninas para se tornar missionária na Índia e outras vizinhas tinham recusado o convite. Hasselbein fez a mesma coisa três vezes. Tinha um menino de oito anos e declarava não saber coisa alguma sobre garotinhas. Finalmente, a mulher disse que o grupo de 30 meninas de 10 anos que vinha de famílias modestas e se reunia no porão de uma igreja teria de ser desfeito. Hasselbein concordou em ficar seis semanas até que encontrassem uma líder de verdade. Para se preparar, leu sobre as escoteiras. Aprendeu que a organização tinha sido fundada oito anos antes de as mulheres terem direito ao voto nos Estados Unidos e que a fundadora lembrara as meninas que elas poderiam ser médicas, advogadas, aviadoras ou balonistas. Hasselbein lembrou-se de que quando estava no segundo ano havia declarado que desejava ser piloto e seus colegas riram. Assim, ela apareceu no porão da igreja para enfrentar suas seis semanas. Acabou ficando com a tropa 17 por oito anos até que as meninas se formassem no ensino médio. Depois disso, Hasselbein continuou aceitando tarefas na organização, postos que não procurava e nos quais não pretendia permanecer por muito tempo. Estava no meio da casa dos 40 quando saiu do país pela primeira vez para um encontro internacional de escoteiras na Grécia. Mais viagens se seguiram. Índia, Tailândia, Quênia. Hasselbein deu-se conta de que adorava ser voluntária. Foi convidada a presidir o conselho regional da United Way em uma época em que mulheres ocupando cargos como este era tão raro quanto mulheres pilotando aviões naquele tempo. Era um trabalho voluntário, por isso ela achou que não tinha o que perder. Mas quando indicou como seu vice, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da América da região, subitamente o presidente da United Way decidiu que aquela não era uma boa ideia e que ele precisava consultar a Bethlehem Steel, um grande patrocinador. Hasselbein agiu rapidamente e obteve o apoio tanto da empresa quanto do sindicato. Naquele ano, a pequena Johnstown, na Pensilvânia, alcançou a marca de maior doação per capita no país para a United Way. Claro, Hasselbein encarava aquilo como um cargo temporário e o entregou no ano seguinte. Em 1970, três líderes empresariais de Johnstown que apoiaram as escoteiras convidaram Hasselbein para almoçar. Disseram a ela que haviam escolhido um novo diretor executivo do Conselho Regional das Escoteiras. O anterior tinha ido embora e o Conselho estava com sérios problemas financeiros. — Que maravilha! Quem é? Perguntou ela. — Você? Responderam. — Eu jamais aceitaria um emprego remunerado, disse ela. Sou voluntária. Um dos empresários era membro do Conselho da United Way e disse que se Hasselbein não aceitasse o trabalho e endireitasse as finanças, as escoteiras perderiam a parceria com a United Way. Ela concordou em ficar apenas seis meses e, em seguida, afastar-se para dar lugar a um profissional experiente. Aos 54 anos, começou o que chama de seu primeiro emprego remunerado. Devorou livros de administração e, um mês depois, percebeu que o trabalho combinava com ela. Permaneceu por quatro anos no cargo. Mas, mesmo que seu trabalho estivesse indo bem, o pano de fundo era terrível. Ao final dos anos 1960 e no início dos anos 1970, a sociedade mudou consideravelmente. As escoteiras, não. As garotas preparavam-se para a faculdade e para exercer carreiras em números sem precedentes e precisavam de informações sobre temas espinhosos como sexo e drogas. A organização estava em crise existencial. O número de filiações caía drasticamente. O cargo de CEO ficou vago por quase um ano inteiro. Em 1976, o comitê encarregado de encontrar um novo CEO convidou Hasselbein para ir até Nova Iorque para uma entrevista. As CEOs anteriores das escoteiras tinham credenciais de liderança impressionantes. A capitã Dorothy Stratton tinha sido professora de psicologia, reitora universitária, diretora fundadora das reservistas femininas da Guarda Costeira dos Estados Unidos e a primeira diretora de pessoal do Fundo Monetário Internacional. A executiva-chefe mais recente era a doutora Cecily Canaan Selbay, que aos 16 anos ingressou no Radcliffe College e mais tarde se valeu de seu doutorado em Biologia Física do MIT para aplicar a tecnologia desenvolvida nos tempos de guerra ao estudo das células. Os cargos de liderança ocupados por Selbay abarcavam desde áreas industriais até educacionais. Hasselbein, por sua vez, tinha sido a chefe de uma sede regional das escoteiras, uma das 335 por todo o país. Planejava passar a vida na Pensilvânia, então educadamente recusou a entrevista. Porém, John aceitou-a pela esposa. Disse que ela poderia recusar o emprego, mas que a levaria até Nova York para que o fizesse pessoalmente. Como não estava interessada no trabalho, Hasselbein sentiu-se à vontade quando o comitê perguntou o que faria como uma CEO. Descreveu a transformação total de uma organização impregnada de tradição. Atividades remodeladas para permanecerem relevantes, focadas em matemática, ciência e tecnologia. A estrutura de liderança hierárquica desmantelada a favor da administração circular. Em vez de degraus em uma escada, funcionários em todos os níveis seriam contas de pulseiras concêntricas, com múltiplos contatos que poderiam eles mesmos levar ideias de conselhos regionais para o centro dos tomadores de decisão no país. Hasselbein chegou a Nova York em 4 de julho de 1976, como CEO de uma organização de 3 milhões de membros. Dispensou o manual consagrado das escoteiras e adotou quatro manuais, cada um direcionado a uma faixa etária específica. Contratou artistas e lhes disse que para uma menina nativa de 6 anos, folheando o manual perto de uma geleira no Alasca, seria melhor ver alguém que se parecesse com ela em um uniforme de escoteira. Encomendou pesquisas sobre mensagens convidativas para meninas de todas as origens e sugeriu cartazes de marketing poético. Um deles, direcionado aos nativos americanos, dizia Seus nomes estão nos rios. Diversidade era excelente, disseram a Hasselbein, mas aquilo era coisa demais, cedo demais. Era preciso corrigir os problemas organizacionais para depois se preocupar com a diversidade. Mas Hasselbein decidira que a diversidade era o principal problema organizacional. Então foi ainda mais longe. Reuniu uma equipe de liderança que representava seu público-alvo e modernizou tudo, desde a declaração de missão até os distintivos de mérito. Agora haveria divisas para matemática e computação. Hasselbein tomou a decisão angustiante de vender acampamentos que voluntários e funcionários adoravam desde a juventude, mas que já não eram tão ousados. Hasselbein permaneceu como CEO por 13 anos. Sob sua liderança, a participação minoritária triplicou. As escoteiras receberam 250 mil membros e mais de 130 mil novos voluntários. O negócio de venda de biscoitos cresceu para mais de 300 milhões de dólares por ano. Em 1990, Hasselbein aposentou-se das escoteiras. O experiente especialista em gestão, Peter Drucker, proclamou-a a melhor CEO do país. Ela poderia gerenciar qualquer empresa na América, disse ele. Meses depois, o CEO da General Motors aposentou-se. Quando a Business Week perguntou a Drucker quem seria o próximo chefe da GM, ele declarou, eu escolheria Francis Hasselbein. Na mesma manhã, depois que se aposentou em 1990, Hasselbein recebeu uma ligação surpresa do presidente da companhia de seguros Mutual of America, perguntando quando poderia ir conhecer seu novo escritório na 5ª avenida. Ela já estava no conselho e a empresa decidiu que a queria trabalhando lá integralmente. Hasselbein poderia descobrir o que desejava fazer com o escritório designado a ela mais tarde. Naquela época, já fizera as pazes com a ideia de não ter planos claros em longo prazo para sua carreira, já que vinha simplesmente improvisando durante toda a vida. Hasselbein decidiu formar uma fundação sem fins lucrativos para ajudar a trazer melhores práticas de negócios para o empreendedorismo social. Ela poderia manter-se no conselho, mas já tinha comprado uma casa na Pensilvânia onde poderia ficar por um tempo e escrever um livro. A equipe fundadora pediu a Peter Drucker que fosse o presidente honorário. Ele concordou sob a condição de que Hasselbein se tornasse CEO. Adeus planos de escrever livros na Pensilvânia. Seis semanas depois de deixar o comando da maior organização do mundo para meninas e mulheres, ela era CEO de uma fundação sem dinheiro ou ativos, mas com um escritório vago que era o suficiente para ela começar. Ela reuniu uma equipe e hoje administra o Instituto de Liderança Francis Hasselbein. Hasselbein nunca se formou na faculdade, mas seu escritório é ornamentado com 23 doutorados honorários, mais um sabre cintilante oferecido a ela pela Academia Militar dos Estados Unidos por ministrar cursos de liderança, assim como a Medalha Presidencial da Liberdade, o mais alto prêmio civil nos Estados Unidos. Quando a visitei logo após seu aniversário de 101 anos, levei-lhe uma xícara de leite vaporizado, como eu havia sido aconselhado, e imediatamente perguntei que treinamento a tinha preparado para a liderança. Pergunta errada. Ah, não me pergunte qual foi meu treinamento, respondeu Hasselbein com um gesto vago. Ela me explicou que só se envolvia com o que de alguma maneira tivesse a possibilidade de lhe ensinar alguma coisa, que lhe permitisse ser útil todo o tempo e que de alguma forma contribuísse para seu treinamento. Como Steven Naifé disse a respeito da vida de Van Gogh, alguns processos indefiníveis de percepção ocorreram como experiências acumuladas diversas. Eu não sabia que estava sendo preparada, disse-me ela. Não pretendia me tornar uma líder, apenas aprendi como ser uma, fazendo o que era necessário na época. Em retrospecto, Hasselbein pode fazer suposições a respeito de lições que não reconheceu na época. Viu tanto o poder de inclusão quanto o da exclusão na diversa Johnstown. Aprendeu a ter jogo de cintura, fazendo de tudo um pouco no ramo da fotografia. Como líder novata de tropas com menos experiência do que requeriam suas obrigações, apoiou-se na liderança compartilhada. Hasselbein uniu as partes interessadas, que comumente estavam em conflito, para a campanha da United Way. Sem jamais ter saído do país até viajar para comparecer a reuniões internacionais das escoteiras, aprendeu rapidamente a encontrar um terreno comum com colegas de todo o mundo. No primeiro evento de treinamento de escoteiras, a que Hasselbein assistiu, ela ouviu outra líder de tropa reclamar que não estava tirando algo de bom da sessão. Hasselbein mencionou o fato a uma operária da indústria têxtil, que também era voluntária, e a mulher disse-lhe, você precisa carregar uma cesta grande para levar alguma coisa para casa. Ela repete essa frase hoje para dizer que uma mente aberta sempre levará algo de toda nova experiência. É uma filosofia natural para alguém que tinha 60 anos, quando tentou recusar uma entrevista para o trabalho que se tornou sua missão. Hasselbein não tinha planos em longo prazo, apenas o plano de fazer o que fosse interessante ou necessário no momento. Nunca imaginei é seu preâmbulo mais popular. A carreira de Hasselbein, que começou na casa dos 50 anos, foi extraordinária. O caminho sinuoso, no entanto, não foi. Todd Rose, diretor do programa Mente, Cérebro e Educação, de Harvard, e o neurocientista computacional Odiogas, projetaram uma ampla rede quando começaram a estudar trajetórias de carreiras extraordinariamente sinuosas. Eles queriam encontrar pessoas realizadas e bem-sucedidas que tivessem chegado lá de forma pouco tradicional. Recrutaram profissionais bem-sucedidos, de sommeliers e personal organizers, adestradores de animais, afinadores de piano, parteiras, arquitetos e engenheiros. Imaginamos que teríamos de entrevistar cinco pessoas para cada uma que tivesse aberto seu próprio caminho. Disse Ogas, não pensamos que seria uma maioria, que seria muita gente. Acontece que praticamente todas as pessoas seguiram o que parecia ser um caminho incomum. O que foi ainda mais incrível é que todos pensavam que eram anomalias. Disse Ogas, Dos primeiros cinquenta indivíduos, quarenta e cinco descreveram caminhos profissionais tão sinuosos que expressaram constrangimento por ter pulado de um lugar para outro ao longo da carreira. Eles ficavam dizendo, bem, a maioria das pessoas não faz dessa forma, contou Ogas. Disseram-lhes que sair do caminho inicial era muito arriscado, mas na verdade, todos nós devemos entender que isso não é estranho, é a norma. Assim, a pesquisa encontrou um nome, o Dark Horse Project, projeto cavalo negro, porque, mesmo quando mais indivíduos foram adicionados, a maioria considerava-se cavalos negros que seguiam o que parecia ser o caminho improvável. Essas pessoas estavam em busca de qualidade de julgo. Elas nunca olham em volta e dizem, ah, vou ficar para trás, essas pessoas aqui começaram mais cedo e têm mais chances do que eu por serem mais jovens, disse-me ele. Elas se concentraram em, aqui está quem sou eu no momento, aqui estão minhas motivações, aqui está o que acho que gosto de fazer, aqui está o que eu gostaria de aprender, e aqui estão as oportunidades, qual destes é o melhor jogo agora? E talvez daqui a um ano eu mude, porque vou encontrar algo melhor. Cada cavalo negro tinha uma jornada diferente, mas uma estratégia comum, planejamento de curto prazo, disse Ogas. Todos eles praticam o não planejamento de longo prazo, mesmo aqueles que se parecem com determinados visionários de longo prazo em geral, eram planejadores de curto prazo, de perto. Quando perguntaram em 2016 ao cofundador da Nike, Phil Knight, sobre sua visão de longo prazo e como sabia o que desejava quando criou a empresa, ele respondeu que o que realmente queria era ser um atleta profissional, mas não era bom o suficiente. Então passou a tentar encontrar um caminho que lhe permitisse aplicar seu conhecimento natural à economia de mercado e permanecer envolvido com esportes. Ele corria com a supervisão de um técnico de faculdade que mexia com sapatos e que mais tarde se tornou seu cofundador. Sinto muito pelas pessoas que sabem exatamente o que vão fazer desde o segundo ano do ensino médio, disse ele. Em seu livro de memórias, Knight escreveu que não era muito de estabelecer metas e que seu principal objetivo para a empresa recém-fundada de calçados era fracassar rápido o suficiente para aplicar o que estava aprendendo em seu próximo empreendimento. Ele fez um giro de curto prazo atrás do outro, aplicando as lições enquanto prosseguia. Ogas usa o termo cláusula de padronização para a noção cultural de que é racional trocar um caminho sinuoso de autoexploração por um objetivo menos flexível com uma vantagem inicial porque isso garante estabilidade. As pessoas que estudamos foram obrigadas a cumprir um plano de longo prazo mas só o formularam após um período de descoberta. Disse-me ele. É claro que não há nada de errado em conseguir um diploma de medicina ou direito mas é realmente mais arriscado assumir esse compromisso antes que você saiba como ele se encaixará em sua vida. E não considere que sua rota está traçada. As pessoas descobrem coisas sobre si mesmas no meio da faculdade de medicina. Charles Darwin, por exemplo. Por ordem do pai, Darwin planejava ser médico mas achava as aulas de medicina insuportavelmente monótonas. E no meio de sua formação saiu de uma operação ao primeiro som da serra cirúrgica. Nunca mais participei, escreveu Darwin, porque dificilmente qualquer incentivo teria sido forte o suficiente para me fazer voltar. Na época, Darwin acreditava em uma interpretação literal da Bíblia e pensou que se tornaria um religioso. Pulou de curso em curso, incluindo um de botânica, com um professor que posteriormente o recomendou para uma posição não remunerada a bordo do HMS Beagle. Depois de convencer o pai, com a ajuda de seu tio, de que esse desvio não o tornaria um malandro, Darwin começou, talvez, o mais impactante ano sabático pós-universidade da história. Os desejos do pai, enfim, morreram de morte natural. Décadas mais tarde, Darwin refletiu sobre seu processo de autodescoberta. Parece ridículo que uma vez eu tenha pretendido ser um religioso, escreveu ele. Seu pai, médico, havia mais de 60 anos, detestava ver sangue. Se o pai dele tivesse lhe dado alguma escolha, nada o teria feito seguir com a medicina, escreveu Darwin. Michael Christon também começou com medicina depois de descobrir que pouquíssimos escritores vivem do que escrevem. Com a medicina, eu nunca teria de me perguntar se o trabalho valeria a pena, escreveu ele. Só que, alguns anos depois, desencantou-se com a prática médica. Christon formou-se na faculdade de medicina de Harvard, mas decidiu se tornar escritor. Sua educação na área médica não foi sequer remotamente desperdiçada. Ele a usou para criar alguma das histórias mais populares do mundo, o romance Jurassic Park e a série televisiva ER, com um recorde de 124 indicações ao M. Objetivos de carreiras que antes pareciam seguros e certos podem parecer ridículos, para usar o adjetivo de Darwin, quando examinados à luz de um autoconhecimento maior. Nossas preferências de trabalho e nossas preferências de vida não são as mesmas, porque nós não permanecemos os mesmos. O psicólogo Dan Gilbert chamou isso de ilusão do fim da história. De adolescentes a idosos, reconhecemos que nossos desejos e motivações mudaram muito no passado. Lembre-se de seu antigo corte de cabelo, mas acreditamos que não mudaremos muito no futuro. Nos termos de Gilbert, somos trabalhos em andamento, mas alegamos estar terminados. Gilbert e seus colegas mediram as preferências, os valores e as personalidades de mais de 19 mil adultos com idade entre 18 e 68 anos. A alguns foi pedido para preverem o quanto mudariam na próxima década. A outros refletirem sobre o quanto haviam mudado na anterior. Os primeiros esperavam que se transformariam muito pouco na década seguinte. Enquanto isso, os segundos relataram ter mudado muito na anterior. Qualidades que parecem imutáveis mudaram imensamente. Valores fundamentais, prazer, segurança, sucesso e honestidade tinham se transformado. Preferências por tipos de férias, música, passatempos e até amigos foram transfiguradas. Curiosamente, os primeiros estavam dispostos a pagar uma média de 129 dólares em um ingresso para um show de 10 anos antes de sua banda favorita atual, enquanto os segundos só pagariam 80 dólares para ver um show hoje de sua banda favorita de 10 anos antes. Sua pessoa de agora é passageira, assim como todas as outras que você já foi. Parece o resultado mais inesperado, mas é também o mais bem documentado. É definitivamente verdade que uma criança tímida tem mais probabilidade de ser um prenúncio de um adulto tímido, mas está longe de ser uma correlação perfeita e se um traço particular de personalidade não mudar, outros mudarão. A única certeza é a mudança, tanto em média, conforme uma geração envelhece, como para cada indivíduo em si. Brent W. Roberts, psicólogo da Universidade de Illinois, é especialista no estudo do desenvolvimento da personalidade. Ele e um colega reuniram os resultados de 92 estudos e revelaram que alguns traços de personalidade mudam ao longo do tempo de maneira bastante previsível. Os adultos tendem a se tornar mais agradáveis, mais conscienciosos, mais estáveis emocionalmente e menos neuróticos com a idade, porém menos abertos à experiência. Na meia-idade, os adultos crescem mais consistentes e cautelosos e menos curiosos, abertos e inventivos. As mudanças têm impactos bem conhecidos como o fato de que, em geral, os adultos tornam-se menos propensos a cometer crimes violentos com a idade e mais capazes de criar relações estáveis. As mudanças de personalidade mais importantes ocorrem entre os 18 anos e o fim da casa dos 20, de modo que, se especializar cedo, é uma tarefa de prever a busca da adequação para uma pessoa que ainda não existe. Poderia funcionar, mas faz com que as chances sejam menores. Além disso, ainda que a mudança de personalidade diminua, ela não para em nenhuma idade. Às vezes, isso pode acontecer instantaneamente. Graças ao YouTube, o teste do Marshmallow pode ser o experimento científico mais famoso do mundo. Na verdade, foi uma série de experimentos iniciados na década de 1960. A premissa original era simples. Um examinador coloca um Marshmallow ou um biscoito ou um pretzel na frente de uma criança da educação infantil. antes de deixar a sala, o examinador diz à criança que, se ela conseguir esperar até que ele retorne, ganhará aquele Marshmallow e mais um. Se a criança não conseguir esperar, pode comer o Marshmallow à sua frente. A criança não é informada do tempo que durará à espera, de 15 a 20 minutos, dependendo da idade. Então, ela só deve resistir se quiser a recompensa máxima. O psicólogo Walter Mischel e sua equipe de pesquisa acompanharam as crianças anos mais tarde e descobriram que aquelas que tinham conseguido resistir por mais tempo tinham probabilidade de serem bem-sucedidas social, acadêmica e financeiramente e era menos provável que se tornassem usuárias de drogas. O teste do Marshmallow já era famoso como experimento científico, mas tornou-se a Beyoncé dos estudos quando meios de comunicação e pais ansiosos por prever o destino dos filhos começaram a publicar testes caseiros na internet. Os vídeos variam entre adoráveis e intrigantes. Quase todas as crianças esperam pelo menos um pouco. Algumas olham para o Marshmallow, tocam o cheiro, encostam delicadamente a língua nele e a recolhem como se o doce estivesse quente. Talvez algumas até o coloquem na boca, peguem e simulem uma grande mordida. Algumas mordem um pedacinho quase imperceptível para um microteste de sabor. Antes do fim do vídeo, as crianças que começaram tocando terão comido um Marshmallow. As crianças que resistem com sucesso procuram todo tipo de distração, de desviar o olhar a empurrar o prato para longe, tapando os olhos, girando e gritando, cantando, falando sozinhas, contando, geralmente se debatendo na cadeira ou, meninos, batendo no próprio rosto. Um garotinho que passou o tempo olhando em todas as direções, exceto para o Marshmallow, estava tão ávido quando o examinador retornou com o segundo doce, que colocou os dois na boca imediatamente. A atração que o teste de Marshmallow parece exercer é inegável e também mal interpretada. O colaborador de Mitchell, Yoshi Shoda, fez questão de dizer várias vezes que muitos alunos da educação infantil que comeram o Marshmallow ficaram bem. Shoda sustentou que o mais emocionante aspecto dos estudos foi demonstrar a facilidade com que as crianças podem aprender a mudar um comportamento específico com estratégias mentais simples, como pensar sobre o Marshmallow como uma nuvem em vez de alimento. O trabalho de Shoda após o teste tem se concentrado na parte psicológica da ponte entre os argumentos extremos do debate sobre os papéis da natureza e da nutrição da personalidade. Um extremo sugere que os traços de personalidade são quase inteiramente uma função da natureza do indivíduo e o outro que a personalidade é inteiramente uma função do ambiente. Shoda argumentou que os dois lados do então chamado debate entre pessoa e situação estavam certos e errados. Em um determinado momento da vida a natureza do indivíduo influencia como ele responde a uma situação particular mas sua natureza pode parecer surpreendentemente diferente em alguma outra situação. Com Mitchell Shoda começou a estudar abre aspas ocorrências se então se David está em uma festa enorme então ele parece introvertido mas se David está com sua equipe no trabalho então ele parece extrovertido verdadeiro então David é introvertido ou extrovertido? Bem ambos e de maneira consistente August e Rose chamam isso de princípio do contexto em 2007 Mitchell escreveu a essência de tais descobertas é que a criança agressiva em casa pode ser menos agressiva do que a maioria quando está na escola o homem excepcionalmente hostil quando rejeitado no amor pode ser excepcionalmente tolerante em relação a crítica de seu trabalho aquele que sente apreensão no consultório médico pode ser um alpinista o empreendedor que corre riscos nos negócios pode assumir poucos riscos sociais Rose disse isso de forma mais coloquial se você hoje for meticuloso e neurótico na direção é uma aposta bastante segura dizer que você será meticuloso e neurótico quando dirigir amanhã ao mesmo tempo você pode não ser meticuloso e neurótico ao tocar covers dos Beatles com sua banda no pub do bairro talvez essa seja uma das razões pelas quais Daniel Kahneman e seus colegas das forças armadas capítulo 1 falharam em prever quem seria um líder em batalha com base em quem tinha liderado em um exercício com obstáculo quando praticava atletismo na universidade eu tinha companheiros de equipe cujas motivação e determinação pareciam quase ilimitadas na pista e quase inexistentes na sala de aula e vice-versa em vez de perguntar se alguém é durão devemos perguntar quando ele se mostra assim se você coloca alguém em um contexto que lhe agrade é mais provável que trabalhe duro e isso vai parecer força para quem o observa disse Ogas como a personalidade muda mais do que esperamos com o tempo a experiência e os diferentes contextos estamos mal preparados para traçar metas sólidas em longo prazo quando nosso passado consiste em pouco tempo poucas experiências e uma gama restrita de contextos cada história própria continua a evoluir devemos todos dar atenção à sabedoria de Alice no País das Maravilhas quando o grifo lhe pede que compartilhe sua história Alice decide que precisa começar com o início de sua aventura naquela mesma manhã não adianta voltar para ontem porque eu era uma pessoa diferente na época disse ela Alice capturou um grão de verdade que tem profundas consequências para a maximização da busca ativa da adequação Hermínia Ibarra professora de comportamento organizacional da Escola de Comércio de Londres estudou como jovens consultores e banqueiros avançam ou não em empresas que ela descreveu como hierarquias avançadas quando foi ver como estavam se saindo alguns anos mais tarde depois de seu projeto descobriu que algumas das estrelas em ascensão não estavam mais lá tinham embarcado em novas carreiras ou estavam tecendo planos de fuga Ibarra começou outro estudo dessa vez adicionando empreendedores da web a advogados médicos professores e profissionais de TI ela se concentraria na mudança de carreira Ibarra acompanhou profissionais ambiciosos a maioria entre 30 e 40 anos nos Estados Unidos no Reino Unido e na França que tinham traçado uma carreira linear por um período mínimo de 8 anos ao longo de seu trabalho conheceu profissionais que no meio da trajetória foram de um lampejo de vontade de mudança para um período inquietante de transição até de fato pularem para uma nova carreira ocasionalmente viu todo o processo ocorrer duas vezes na vida do mesmo indivíduo quando compilou suas descobertas a premissa central era ao mesmo tempo simples e profunda aprendemos quem somos apenas vivendo e não antes Ibarra concluiu que maximizamos a busca pela adequação ao longo da vida elencando atividades grupos sociais contextos empregos carreiras e em seguida refletindo e ajustando nossas narrativas pessoais e repetindo se isso soa fácil considere que é precisamente o oposto de uma vasta cruzada de marketing que garante aos clientes que eles podem encontrar a adequação perfeita apenas por meio da introspecção uma lucrativa indústria de aconselhamento em carreira e questionários de personalidade sobrevive dessa noção todas essas listagens de pontos fortes e talentos do momento dão as pessoas a liberdade de classificar a si mesmas ou aos outros de maneiras que simplesmente não levam em conta o quanto crescemos evoluímos florescemos e descobrimos coisas novas disse Ibarra mas as pessoas querem respostas então essas estruturas vendem é muito mais difícil dizer bem experimente um pouco por aí e veja o que acontece se você preencher esse questionário segundo consta ele irá iluminar o caminho para a carreira ideal independentemente do que os psicólogos tenham registrado sobre mudanças pessoais ao longo do tempo e do contexto Ibarra criticou artigos de abordagem convencional como um publicado no The Wall Street Journal sobre o caminho indolor para uma nova carreira que decretou que o segredo é apenas formar uma imagem clara do que você quer antes de agir em vez disso ela me disse em uma inteligente inversão de um axioma consagrado primeiro haja e depois pense Ibarra organizou a psicologia social para argumentar de forma persuasiva que cada um de nós é composto de inúmeras possibilidades como ela colocou descobrimos as possibilidades ao fazer ao experimentar novas atividades construindo novas redes encontrando novos modelos aprendemos quem somos na prática não na teoria pense em Francis Hasselbein que assumiu mais e mais cargos enquanto estava apenas experimentando algo novo até chegar perto da idade em que seus colegas estavam se aposentando e por fim perceber que tinha planejado apenas em curto prazo seu caminho para uma vocação ou Van Gogh que estava certo de que encontrara o chamado perfeito repetidas vezes apenas para aprender na prática que estava enganado até não estar mais Ibarra registrou transições extremas Pierre um psiquiatra de 38 anos e autor bestseller tornou-se um monge budista após uma estrada sinuosa que começou ao conhecer um lama tibetano em um jantar e mais transformações cotidianas Lucy 46 anos gerente de tecnologia de uma firma de corretagem teve um baque tão grande ao receber uma crítica pessoal de uma consultora de desenvolvimento organizacional que contratou a mulher como coach pessoal Lucy logo percebeu que estava mais inspirada para gerenciar pessoas uma área de fraqueza a consultora a convenceu do que para trabalhar com tecnologia foi assistindo a aulas e conferências e sondou até os mais remotos membros de sua rede de relacionamentos para descobrir quais eram suas possibilidades dando um passo de cada vez a fraqueza tornou-se força e ela mesma tornou-se uma coach de desenvolvimento organizacional temas surgiram nas transições os protagonistas tinham começado a se sentir insatisfeitos com o seu trabalho e depois de um encontro casual com algum mundo anteriormente invisível conduziram a si mesmos por uma série de explorações de curto prazo no começo todos os que mudaram de carreira foram vítimas do culto da vantagem inicial e acharam que não faria sentido dispensar tão rapidamente seus planos de longo prazo a favor de experimentos de curto prazo às vezes tentavam convencer-se disso seus confidentes os aconselharam a não fazer nada precipitado não mude agora disseram trate esse novo interesse ou talento recém descoberto como um passatempo só que quanto mais se interessavam mais certos estavam de que era a hora de mudar uma nova identidade profissional não se manifestou da noite para o dia mas começou com a tentativa de algo temporário ao estilo de Hasselbein ou com a descoberta de um novo modelo cuja experimentação levava a reflexão para em seguida encarar o próximo plano de curto prazo alguns dos que mudaram de carreira ficaram mais ricos outros mais pobres todos se sentiram temporariamente defasados mas como no lançamento de moeda digital da Freakonomics ficaram mais felizes com a mudança o conselho de Ibarra é quase idêntico ao planejamento de curto prazo registrado pelos pesquisadores do Dark Horse em vez de esperar uma encoraçada primeira resposta à questão quem realmente quer o ser seu trabalho indicou que é melhor ser um cientista de si mesmo fazendo perguntas menores que possam ser testadas de fato quais dos meus vários eus possíveis devo começar a explorar agora como posso fazer isso flerte com seus possíveis eus em vez de um grande plano encontre experimentos que possam ser realizados rapidamente teste e aprenda Ibarra me disse não planeje e implemente Paul Graham cientista da computação e cofundador da Y Combinator o fundador do Airbnb Dropbox Stripe e Twitch encapsulou os princípios de Ibarra em um discurso de formatura que escreveu mas nunca fez ladies and gentlemen Paul Graham pode parecer que nada seria mais fácil do que decidir do que você gosta mas acaba por ser difícil em parte porque é difícil obter uma imagem precisa da maioria dos trabalhos a maior parte dos trabalhos que tive nos últimos 10 anos não existia quando eu estava no ensino médio em um mundo como esse não é uma boa ideia ter planos fixos ainda assim todo mês de maio palestrantes de todo o país fazem um discurso de formatura cujo tema é não desista de seus sonhos eu sei o que eles querem dizer mas isso é uma maneira ruim de colocar em palavras porque significa que você deve estar comprometido com algum plano traçado desde o início de sua vida o mundo da informática tem um nome para isso otimização prematura em vez de trabalhar em torno de uma meta pré-estabelecida siga em frente trabalhando a partir de situações promissoras isso é o que as pessoas mais bem sucedidas realmente fazem de qualquer maneira em geral nos discursos de formatura você decide onde quer estar daqui a 20 anos e depois se pergunta o que devo fazer agora para chegar lá já eu proponho que você não se comprometa com nada no futuro mas apenas esteja atento a todas as opções disponíveis agora e escolha aquelas que lhe permitirão mais tarde o maior leque de opções o que Ibarra chama de modelo de planejar e implementar a ideia de que devemos primeiro fazer um plano de longo prazo e executá-lo sem desvio em oposição ao modelo testar e aprender está entrincheirado em nossas histórias sobre os gênios o folclore popular sustenta que o escultor Michelangelo veria uma figura completa em um bloco de mármore antes de tocá-lo e apenas arrancaria o excesso de pedra para libertar a figura presa lá dentro é uma imagem primorosamente bela e uma total inverdade o historiador de arte William Wallace mostrou que Michelangelo era na verdade prodígio do método de teste e aprendizado ele constantemente mudava de ideia e alterava seus projetos enquanto trabalhava nas esculturas Michelangelo deixou três quintos de suas esculturas inacabados sempre passando para algo mais promissor esta é a primeira linha da análise de Wallace Michelangelo não explanou uma teoria da arte ele tentava e depois seguia em frente foi escultor pintor e arquiteto e fez projetos de engenharia para fortificações em Florença com quase trinta anos afastou-se das artes plásticas para passar tempo escrevendo poemas incluindo um sobre o quanto passar a não gostar de pintura Michelangelo deixou inacabado metade de seus poemas como qualquer um que ansei elevar suas perspectivas de adequação Michelangelo aprendeu quem ele era e quem estava esculpindo na prática não na teoria ele começava com uma ideia testava alterava e prontamente a abandonava em busca de um ajuste mais coerente para o projeto Michelangelo se encaixaria bem no vale do silício começava de novo e de novo e de novo de modo implacável trabalhou de acordo com o novo aforismo de Ibarra eu sei quem sou quando vejo o que faço a verdade nua e crua depois de pesquisar o Dark Horse Project fui recrutado por ele em virtude de uma carreira sinuosa de planos de curto prazo o trabalho ressoou em mim em parte por causa de minhas próprias experiências mas sobretudo por exibir uma lista de pessoas que admiro o cineasta e escritor de não ficção Sebastian Junger tinha 29 anos e trabalhava como arboricultor ele estava sentado em um galho alto de um pinheiro quando abriu um talho na perna com uma motosserra e teve a ideia de escrever sobre trabalhos perigosos ele ainda mancava dois meses depois quando o navio de pesca de Gloucester Massachusetts onde vivia perdeu-se no mar a pesca comercial firmou-se como assunto o resultado foi o livro A Tormenta Junger continuou com o tema de trabalhos perigosos e fez o documentário de guerra indicado ao Oscar Restrepo aquele ferimento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo Junger me disse ele foi o ponto inicial para que eu revisse minha carreira praticamente todas as coisas boas da minha vida vieram a partir daquele azar então eu sinto que não se sabe o que é bom e o que é ruim quando as coisas acontecem você não sabe precisa esperar para descobrir meus escritores de ficção favoritos tem histórias semelhantes Haruki Murakami queria ser músico mas eu não tocava os instrumentos muito bem contou ele Murakami tinha 29 anos e tocava em um bar de jazz em Tóquio quando foi a um jogo de beisebol na primavera e o som da bola batendo na luva uma batida dupla bela e tocante escreveu Murakami fez com que fosse atingido com a revelação de que poderia escrever um romance por que esse pensamento alcançou eu não sabia naquela época e continuo sem saber agora Murakami começou a escrever à noite a sensação de escrever foi muito nova revelou os 14 romances de Murakami todos com música entremeando a trama foram traduzidos para mais de 50 idiomas o escritor de fantasia Patrick Hoffos começou estudando engenharia química na faculdade o que o levou a uma revelação de que a engenharia química é chata ele passou nove anos pulando de matéria em matéria antes de ser gentilmente convidado a se formar de uma vez depois disso de acordo com sua biografia oficial Patrick foi para a pós-graduação ele prefere não falar sobre o assunto enquanto isso Raffles trabalhava lentamente em um romance esse romance o nome do vento em que a química aparece várias vezes vendeu milhões de cópias no mundo todo e a fonte de material para um potencial sucessor da série Game of Thrones Hillary Jordan por coincidência mudou-se para o apartamento abaixo do meu em um prédio no Brooklyn e me disse que trabalhou com publicidade por 15 anos antes de começar a escrever ficção seu primeiro romance Mudbound Lágrimas sobre o Mississippi ganhou o prêmio Bellwether de ficção socialmente engajada a versão cinematográfica foi comprada pela Netflix e em 2018 recebeu quatro indicações ao Oscar ao contrário de Jordan Marian Mirzakani esperava ser uma romancista desde o começo era apaixonada pelas livrarias perto de sua escola quando era jovem e sonhava em escrever era obrigada a ter aulas de matemática mas eu não estava interessada em pensar sobre isso disse ela mais tarde por fim passou a considerar a matemática como área de pesquisa é como estar perdido em uma selva e tentar usar todo o conhecimento que você reunir para criar novos truques e com alguma sorte conseguir encontrar uma saída disse ela em 2014 ela se tornou a primeira mulher a ganhar a medalha Fields o mais famoso prêmio de matemática do mundo dos atletas que conheci quando trabalhei na Sports Illustrated a que mais admirei foi a triatleta britânica de Ironman e escritora e ativista pelos direitos humanos Chrissy Wellington que montou uma mountain bike pela primeira vez na vida aos 27 anos ela estava trabalhando em um projeto de saneamento básico no Nepal quando descobriu que gostava de andar de bicicleta e podia acompanhar o Sherpas na altitude do Himalaia dois anos depois de voltar para casa venceu o primeiro de quatro campeonatos mundiais de Ironman em uma carreira que começou tarde e durou apenas cinco anos minha paixão pelo esporte não diminuiu mas minha paixão por novas experiências e novos desafios é o que agora está mais intensamente acesa contou ela quando se aposentou sou fã de teatro irlandês e meu ator favorito é Charan Hintz mais conhecido por seus papéis em produções da HBO Júlio César em Roma e Manse Raider o Rei Além da Muralha de Game of Thrones além de ser a estrela de The Terror da AMC sua voz pode ser reconhecida como o Rei dos Trolls Grand Pabby na animação da Disney Frozen este livro foi a desculpa para perguntar a Hintz sobre sua trajetória e ele se lembrou de ter sido um sonhador indolente inseguro de seu destino quando se matriculou no curso de direito na Queen's University em Belfast sua atenção foi rapidamente desviada devido a um grande interesse por sinuca pôquer e dança experimental ele me disse um dos tutores de Hintz que o vira aos 12 anos interpretando Lady Macbeth em uma peça universitária sugeriu que ele largasse os estudos jurídicos e se matriculasse em uma escola de teatro ele também teve a bondade de falar com meus pais que eram muito hesitantes sobre a questão lembrou Hintz eu me matriculei na academia real de arte dramática e assim começou minha vida no teatro profissional a biografia de Van Gogh escrita por Stephen Naifé e seu falecido parceiro e coautor Gregory White Smith é um dos melhores livros que já li em qualquer gênero Naifé e Smith se conheceram na faculdade de direito mas ambos se deram conta de que aquilo não era para eles juntos começaram a escrever livros sobre uma variedade de tópicos de crimes reais a estilo masculino ainda que tivessem ouvido de um editor que tinham de escolher um gênero e permanecer nele sua disposição para mergulhar em novas áreas pagou dividendos inesperados quando um editor de outra casa editorial pediu-lhes para escrever um guia para a solicitação de serviços advocatícios e isso os levou a fundar a Best Lawyers que gerou um grande volume de manuais para a área se não tivéssemos tido essa ideia de criar um mecanismo que ajudasse as pessoas a selecionar advogados e não tivéssemos seguido com ela disse Naifé nossas vidas teriam sido bastante diferentes e aquilo não era em nada parecido com qualquer coisa que já tivéssemos feito eles poderiam jamais ter tido os meios e a liberdade para passar uma década pesquisando a biografia de Van Gogh ou a biografia de Jackson Pollock livro que lhes rendeu um Pulitzer Pollock me disse Naifé era literalmente um dos menos talentosos desenhistas da Liga dos Estudantes de Arte Naifé argumenta que assim como Van Gogh a falta de habilidade para o desenho tradicional de Pollock o levou a inventar suas próprias regras para fazer arte como as escolas que oferecem caminhos padronizados na arte proliferaram um dos problemas é que os artistas tendem a ser produtos dessas escolas explicou Naifé ele mesmo um artista talvez isso tenha ajudado a alimentar uma explosão de interesse na chamada arte não convencional por parte de praticantes que começaram sem um caminho estabelecido à vista claro não há nada de errado com quem se destaca por meio da formação de talentos desenvolvida pelo sistema mas se esse é o único canal de captação de talentos a ser considerado alguns dos mais brilhantes ficam esquecidos artistas não convencionais são os autodidatas gênios do jazz e da arte visual e a originalidade de seu trabalho pode ser chocante em 2018 a National Gallery britânica apresentou uma exposição inteira dedicada a artistas autodidatas os programas de história da arte em Stanford Duke Yale e o Instituto de Arte de Chicago oferecem seminários sobre arte não convencional Catherine Jantelson que em 2015 foi nomeada como curadora de arte autodidata no High Museum of Art em Atlanta me disse que esses artistas em geral começavam apenas experimentando e fazendo coisas de que gostavam enquanto trabalhavam em outros projetos a maioria não começou a fazer arte a sério até depois da aposentadoria contou Jantelson ela me apresentou ao escultor e pintor Lonnie Howley um proeminente artista autodidata que cresceu na extrema pobreza no Alabama em 1979 quando tinha 29 anos os dois filhos de sua irmã morreram em um incêndio a família não podia pagar pelas lápides então Howley juntou arenito descartado em uma fundição próxima e as esculpiu ele mesmo eu nem sabia o que era arte ele me contou com os olhos arregalados como se tivesse sido surpreendido por sua própria história Howley esculpiu lápides para outras famílias e começou a fazer esculturas com qualquer coisa que pudesse encontrar eu estava com Howley perto da entrada de uma galeria de Atlanta que exibia seu trabalho quando ele pegou um clipe de papel e rapidamente o curvou em uma intrincada silhueta de rosto que espetou de forma decorativa na borracha do lápis que a recepcionista estava usando é difícil imaginar um tempo em que ele não fizesse arte já que parece que Howley mal consegue tocar em algo sem que suas mãos comecem a explorar o que mais aquilo poderia se tornar gentilson também indicou o paradise garden a 144 quilômetros a noroeste de Atlanta a propriedade repleta de pinturas e esculturas de Howard Finster falecido pastor da igreja batista por muito tempo Finster juntou material de bricolagem em sua propriedade desde coleções de ferramentas até variedades de plantas frutíferas ele estava consertando uma bicicleta em um dia de 1976 aos 59 anos quando viu o que parecia ser um rosto delineado em uma mancha de tinta branca em seu polegar uma onda de calor tomou meu corpo lembrou-se ele no mesmo instante Finster começou uma das dezenas de milhares de obras de arte que encheram sua propriedade incluindo milhares de pinturas em seu estilo único quase cartunístico muitas vezes densamente repleto de animais e figuras anjos Elvis Presley George Washington ambientados em fantasiosas paisagens apocalípticas em pouco tempo ele começou a fazer aparições no Tonight Show de Johnny Carson e a criar capas de álbuns para o R.E.M. e o Talking Heads ao entrar em seu jardim foi recebido pelo gigantesco autorretrato de um Finster sorridente usando um terno vinho preso a uma parede de concreto na parte inferior pode-se ler comecei a pintar em janeiro de 1976 sem qualquer estudo prévio esta é minha pintura uma pessoa não sabe o que pode fazer a menos que experimente experimentar é a resposta para encontrar seu talento você está ouvindo porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas autor David Epstein compre o livro físico e estimule assim a produção de mais obras como esta a produção Amém. 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 Amém.